É, meus amigos, é complicada a situação, vamos firmar! Hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro, e eu convido vocês a ficarem com a gente até as 2 horas da tarde. Os principais fatos vocês vão ficar sabendo aqui na nossa programação informativa. Pra entrar em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, é só ligar a partir de agora e ter também o nosso WhatsApp. E no programa de hoje nós vamos mostrar uma reportagem sobre os estudos da Polícia Rodoviária Federal na Avenida Colombo, aqui em Maringá. Eles avaliaram alguns trechos de congestionamento nas duas saídas da cidade. E agora há uma proposta pra ampliar o limite mínimo de velocidade nesses locais de 60 km por hora pra 70 km por hora. Agora, esse vai ser o tema da nossa enquete do dia. A gente quer saber se você que está assistindo a gente é a favor do aumento da velocidade mínima na Avenida Colombo, aqui em Maringá, de 60 para 70 km por hora. Se você é a favor, envie no nosso WhatsApp, hashtag sim. Se você não é a favor, envie hashtag não. Lembrando que tem que escrever do jeitinho que está na tela. O jogo da velha com a palavra em minúsculo, se for não, com o acento pro nosso computador contabilizar. Participe também enviando opiniões. O nosso WhatsApp é o 991277780. Nós estamos ao vivo, aqui é notícia de minuto em minuto na nossa programação. E no programa de hoje você vai ver mandado de busca, polícia civil abatida em dois endereços atrás de celular de jornalista que foi roubado na Câmara Municipal. Roda um trechinho. Hoje na parte da manhã, a polícia civil de Maringá cumpriu dois mandatos de busca e apreensão. Um foi um apartamento na Zona 2 e o outro em uma chácara aqui próximo ao contorno sul em Maringá. Mais empregos. Prefeitura de Maringá vai pagar aluguel de empresa baiana que promete contratar até 1.500 pessoas na cidade. Roda um trechinho. Nós vamos pagar o aluguel temporário para essa empresa, determinado num certo período. Depois a empresa vai adquirir o seu próprio imóvel e construirá a sua sede própria. E agora o próximo passo, nós vamos buscar um imóvel que seja adequado para essas instalações. E a empresa vai adaptar toda essa instalação para já começar a contratar os funcionários. Animais exóticos. Vocês vão conhecer um hospital veterinário especializado no tratamento de alguns bichinhos diferentes. Roda um trechinho para mim. Nesta sala estão diversas aves, muitas vítimas do tráfico de animais. Ter um animal silvestre em casa não legalizado é um crime ambiental. E antes da gente trazer a primeira reportagem de hoje, acompanhe outros destaques. Daqui a pouco virão notícia no Tribuna da Massa desta quarta-feira. Veja ainda no programa de hoje. Executado. O motociclista é surpreendido ao parar moto, perseguido por uma dupla e morto com mais de 15 tiros. Dentro dessas cápsulas, são cápsulas de pistola 9mm e pistola 380. São dois tipos de armas diferentes. Cuidado! Aumenta o número de picadas de escorpião em Maringá e os bombeiros dão dicas para evitar acidentes com o bicho. Neste ano, já foram registradas mais de 405 reclamações de aparecimento de escorpiões. E ainda, Polícia Rodoviária Federal propõe aumentar a velocidade na Colombo em dois trechos. A proposta surgiu depois de um estudo feito nesses trechos pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, ela precisa ser aprovada pelo DR. Já começou o Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. E na primeira reportagem de hoje, nós vamos mostrar que Sarandi registrou mais um homicídio. Mais um crime que estaria relacionado às drogas. Um rapaz conhecido como Buiú, foi executado com mais de 15 tiros. É o 31º homicídio do ano na cidade. A nossa equipe tem mais informações. Uma corrida para a morte. Esse jovem, ele vinha correndo e dois elementos atrás dele, já efetuando disparos antes dele entrar aqui nesse estabelecimento comercial. Lá dentro foram encontradas aproximadamente 19 cápsulas, né? Dentro dessas cápsulas, são cápsulas de pistola 9mm e pistola 380. Então, dois tipos de armas diferentes. O homicídio aconteceu na Avenida Felício Turquino, no Jardim Independência Terceira Parte. O crime chocou o dono do bar, que presenciou a execução. Ele está em estado de choque ainda. A vítima é Julier Caini de Oliveira, de 27 anos. O rapaz já foi preso por receptação. Mas o assassinato pode estar relacionado com o mundo das drogas. Eu conversei com o irmão dele ali. Segundo ele, ele ficava na casa da mãe, mas não era do bairro, não. Não tinha envolvimento no trato, nada. Então, segundo o irmão dele, era usuário já. Ele tentou várias internações, mas sem mais informações. Segundo informações aqui de terceiros, ele é o usuário. Provavelmente esse homicídio está relacionado aí, direto ou indiretamente, com a questão do fato dele ser usuário. Provavelmente deve ser esse tipo de situação. Existe aí essa possibilidade de realmente ser um assassinato ligado ao tráfico de drogas. Todo mundo sabe que é assim que o traficante cobra as suas contas. Se não recebe, mata. O fato de familiares confirmarem que o Buiú usava drogas, leva a aumentar a possibilidade de que esse crime tenha realmente o tráfico como motivação. Agora, outras hipóteses não foram descartadas. De repente, pode ser alguma situação de momento, alguma treta de momento. A polícia civil já iniciou as investigações. Dois adolescentes foram apreendidos pela polícia militar, acusados de envolvimento em vários arrombamentos em um dos bairros de Maringá. Vem aqui comigo, Jacaré. As informações aqui na tela do Tribuna da Más. Alguns arrombadores, utilizando esse Uno, eles cometeram três arrombamentos no Jardim Dias 1 e 2. Uma das vítimas também foi atrás. Troca informação daqui e dali. E a polícia militar acabou efetuando a apreensão dos dois adolescentes. O de camiseta branca tem 13 anos, o de camiseta polo vermelha tem 17. E o carro, o Fiat Uno, pertence à mãe do rapazinho de 17 anos. Aí, a PM recebeu informação, chamou apoio. A equipe, uma das equipes onde estava o soldado Frois, ele, juntamente com os demais policiais, acabaram, olha só, recuperando todos esses objetos. Dá só uma olhada. Aparelhagem de som. Além de aparelhagem de som, equipamentos também, aí olha, que foram levados. Aqui um mini, um videogame. Aqui embaixo, potência. Olha, tudo isso aqui, segundo a polícia, dinheiro também apreendido. Segundo a polícia, seria produto de furto e de arrombamento no Jardim Dias. E a gente aproveita e mostra aqui na televisão. Então, se você é reconhecer os objetos, por favor, entre em contato com a polícia civil, porque o trabalho foi feito pela polícia militar, mas ficam aqui os objetos apreendidos. Bom, bom trabalho da polícia. Nossa equipe ouviu também um tenente que comandou essa operação, que resultou na apreensão desses menores que estavam arrombando residências. Vamos ver aqui na tela. Identificando os produtos, ou mesmo esses menores aí, através de imagens que eles possuam, é fácil fazer as diligências. Já temos algumas notícias de pessoas que são receptores desses produtos, e aí vale a pena ressaltar. Não existe o furto, não existe o roubo, se não existe um terceiro, muitas vezes de boa fé, que faça a aquisição desse material. Muitas vezes aí uma televisão vendida por um preço muito abaixo do valor, um celular ou um aparelho de som, enfim, vários objetos aí. O que a gente pode fazer com isso é sempre exigir a nota fiscal, porque muitas vezes a pessoa é idônea, é de boa fé, vai impulsionado aí pela aquisição fácil, por um bom preço, e acaba sendo aí vítima aí comprando objeto, produto de furto ou de roubo. Bom, tá aí o trabalho da polícia. Isso é uma prova de que a polícia, ela age no combate aos arrombamentos da residência. Ela faz o papel dela, ela tira o marginal de circulação. Agora, o grande problema que existe realmente é a falha das nossas leis, já que a chance desses dois aí estarem em liberdade em poucos dias é enorme, sabendo do tanto que as nossas leis são falhas. E aí a chance deles terem um sentimento de impunidade, voltarem a aprontar novamente, é eminente. Essa questão aí dos receptadores, muitos realmente agem de boa fé. Tem muita gente que deixa de exigir a nota fiscal por achar que o produto está barato, porque não tendo nota fiscal, não existe o imposto cobrado sobre ele. E aí mora um risco muito grande de o barato ficar caro, da pessoa estar adquirindo um produto ilícito, roubado ou furtado, depois responder por receptação, e aí o fumo é grande, porque tem que gastar uma nota preta, no mínimo cinco contos com advogado, para poder se defender depois. O pessoal ali do bairro ficou tão revoltado, que chamou o Tribuna da Massa. Então vocês vão saber agora que bairro que é esse, e se quando o pessoal chama a gente é porque está revoltado, quando o pessoal está revoltado e chama a gente é porque... Está complicado, 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 está complicada a situação. Devido a essa insegurança, dá só uma olhada. Eles se reuniram, fecharam uma das ruas do bairro, e querem providências por parte da polícia. Uma das casas arrombadas é a do Seu Domingos, prejuízo, claro, e o trauma, né? É, e as portas que foram arrebentadas, o agrado, vitro... Além do aposentado, também tentaram entrar ou conseguiram entrar na sua casa? Tentaram entrar. Mas não conseguiam? Não conseguiam, arrebentaram o portão, a porta, mas não conseguiam entrar, não. E mesmo eles unidos, tendo grupos no WhatsApp, infelizmente eles acabam arrombando. É isso aí. A gente fica em uma situação chata, né? A gente fica meio aborrecido, porque a gente trabalha, chega em casa e se depara com a residência arrombada. O que eles querem é segurança. Eles moram em um bairro bom, porém, devido às residências ser bonitas, chamar atenção, acaba atraindo bandidos que têm arrombado os imóveis e deixado essas pessoas que pagam seus impostos desta forma. Uma tristeza, um sentimento de insegurança. Tá complicado. 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 Tá complicado a situação. A Polícia Militar informou que as patrulhas pela região são regulares, tanto é que o trabalho já resultou na apreensão dos adolescentes e na recuperação de parte dos objetos furtários. A PM também destacou a importância dos vizinhos informarem o maior número possível de características de suspeitos e facilitação de imagens de câmeras de segurança para a polícia poder prender os autores dos furtos. Bom, gente, a gente sabe que existe uma limitação por parte da polícia, embora a gente também tenha o reconhecimento que existe o empenho deles em trazer mais segurança para vocês, mas essa limitação é uma triste realidade a qual a gente tem que aceitar. Então, hoje em dia, para a gente ter mais segurança nos bairros, a gente está vendo que os bairros que são considerados mais seguros é onde existe uma organização por parte dos próprios moradores. A gente já viu aí que o pessoal está unido, você viu tanto de gente ali no protesto, Jack e Tcham? Então, tem muita gente, por exemplo, que monta um grupo no WhatsApp e nesse grupo adiciona todos os moradores do bairro. Quando alguém, algum vizinho, vê alguma movimentação estranha, vê pessoas que sabem que não costumam passar por ali com frequência, já vão e mandam no WhatsApp. Tira uma foto de um carro estranho que está lá, de uma pessoa estranha que, de repente, está observando as residências, já manda no grupo. Assim, as pessoas podem ficar mais espertas e até acionar a polícia com maior agilidade. Então, tem meios próprios. É injusto isso? É. Mas tem meios próprios o qual a população aí tem que ir atrás de colocar em prática hoje em dia para ter mais segurança e nos tornar vítima desses vagabundos. Essa é a triste realidade. Você viu aí a polícia? Prendeu arrombadores. Agora, daqui a pouco, a justiça solta. A chance deles voltarem para ontar é grande. É complicada a situação para valer. Vamos agora acionar o repórter Índio Maringá. Ele tem informações sobre um homem que foi baleado na cidade de Paissão. Duvo. Boa tarde, Índio. O que aconteceu? Boa tarde, Eduardo Santos. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Tribuna da Massa. Eduardo, a violência volta a fazer vítimas em Paissandu. Foi nesta manhã, Eduardo, no Jardim Pioneiro, quando dois homens, em uma motocicleta, eles acabaram passando na frente da residência do jovem Lucas, Lucas Aurélio da Silva, de 19 anos. Eles teriam disparado, Eduardo, três vezes contra o jovem. Dois tiros, segundo a polícia militar, dois tiros acabaram atingindo o tórax do rapaz. Na sequência, os atiradores desapareceram. Vizinhos que ouviram os disparos ligaram para a polícia militar, ligaram também para o socorro. Rapidamente, o corpo de bombeiros foi até ali o Jardim Pioneiro. Foi prestado todo o atendimento à vítima. Ela foi socorrida e, neste momento, a vítima está aqui no interior do hospital universitário. O Lucas Honório da Silva, Aurélio da Silva, está passando por uma cirurgia e o estado dele é grave. É gravíssimo o estado dele. A polícia civil já veio até aqui. Uma equipe veio para tentar conversar com os familiares para saber. Eles querem descobrir quem e por qual motivo tentaram matar esse rapaz na manhã de hoje no Jardim Pioneiro, em Paissandu. É a violência que atinge toda a região. Tivemos morte em Sarandi e agora, na manhã de hoje, essa tentativa de assassinato em Paissandu, Eduardo. Logo cedo, hein, rapaz? Para você ver que nem o dia inibe a ação dos marginais. Quando querem aí acertar suas contas, não tem horário certo para agirem, não. Bronca pesada aí que a polícia de Paissandu está investigando. Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar que Maringá voltou a registrar ataques de escorpiões. Mas pensa nos bichinhos que tem um ferrão no rabo que está continuando dando trabalho. Já, já a gente vai entrar nesse assunto aqui no Tribuna da Massa. Agora eu vou abrir espaço para a Cris Lauber. Ela vai trazer para vocês uma promoção especial para você adquirir o Furuta, produto que funciona mesmo. Ajuda você a perder peso rápido e com saúde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Eduardo. É isso mesmo. Olha quem voltou que está aqui, ó. A canequinha queridinha de todos. Gente, para ganhar a canequinha, presta atenção. Pega o telefone agora no 0800-887-0941. 50% de desconto. Está aqui o tratamento para vários meses. Dá para você comprar junto aí com um parente, com um amigo. É a Lipo Furuta. Ela age diretamente aqui, ó, nesta região abdominal. Vai tirar os pneuzinhos. O seu intestino vai funcionar perfeitamente. Colesterol, triglicérides, vai ajudar... Diabetes ajuda também a equilibrar as taxas. O que você vai ganhar? Presta atenção. Tratamento para seis meses com 50% de desconto. A cinta faz parte do tratamento. Ganha o gel redutor e a canequinha. E por conta minha, Eduardo, eu até pedi ali, não deu tempo de chegar deles entregarem aqui. O ômega 3 vai junto também, que é um amigo do coração. Vai junto nesse kit hoje. Tem a canequinha, ó, que é só você colocar o Furuta, acionar ela e ela já mistura. Funciona que nem um liquidificador, tá? Então, ó, é para quem ligar agora que vale essa oferta. 0800-887-0941. O pessoal do Furuta está esperando a ligação. Exatamente. Eduardo, o valor por dia é R$ 3,45. Gente, é a dieta mais barata do Brasil. Muito obrigado, Cris. Uma boa tarde para você. Agora a gente volta a falar de um assunto que preocupa os moradores de Maringá e também de muitas cidades da região. Na verdade, esse é um assunto que é... Ele já existe há muito tempo, mas voltou com intensidade nesse ano, né? No ano passado, a gente não ouvia falar dessas tretas aí de ataque de escorpião, né, Jack Chan? Agora, esse ano, surgiu escorpião para tudo quanto é lado. E mais uma vez voltou a ter ataques aqui na cidade de Maringá. Nesta semana, mais uma pessoa foi picada por um peçonhento aqui de Maringá. Vamos ver, vamos ver. O Edilson sabe muito bem o risco que é ser picado por um escorpião. É, eu acordei cedo, né, para ir ao trabalho e fui no banheiro, como hábito, escovar os dentes primeiro e eu tenho o costume de andar descalço em casa. A partir do momento que eu coloquei o meu primeiro pé dentro do banheiro, eu senti a picada, né, daí eu olhei para o chão e vi que era o escorpião. Naquele momento eu fiquei paralisado. Depois de perceber o que tinha acontecido, o rapaz capturou o animal e buscou atenção médica. Eu peguei um pires, tentei prender ele, consegui prender ele, avisei a minha esposa que eu tinha sido picado, aí a gente saiu às pressas para o hospital, né, chegando no hospital, eu tomei o soro, eles aplicaram as vacinas, na hora que eu cheguei no hospital a minha pressão estava muito alta e a glicose também aumentou, acho que deve ser um efeito do veneno, do escorpião. E as situações se repetem. Em Maringá, até agora, mais de 110 casos de picadas foram registradas este ano. Um aumento significativo comparado com o ano passado, que teve apenas 75 casos. Segundo os bombeiros, outro homem de 51 anos também foi atendido pelos socorristas nos últimos dias. A gente foi chamado porque um homem tinha sido picado por um escorpião, ele estava em sua residência, que é atrás de um restaurante, e quando ele viu o escorpião na parede, para espantá-lo, ele usou sua mão e acabou sendo ferroado, né. E quando chegamos lá, ele estava com a ponta do dedo preta, estava com muita dor e foi destinado para o hospital para ser atendido. O estado de saúde do homem? Então, não é grave, ele foi destinado para o hospital, está sendo atendido, graças a Deus só foi uma pontinha da ferroada, então não foi tão grave. Segundo informações do Centro de Controle de Zoonoses de Maringá, neste ano já foram registradas mais de 405 reclamações de aparecimento de escorpiões. Com certeza a prevenção, ela é uma ferramenta importantíssima, como sempre, né. Então, é importante sempre quando as crianças forem deitar em suas camas, você observar, retirar todos os travesseiros, elevar o colchão, todas as noites fazer isso para verificar se não tem nenhum escorpião. Sempre todo mundo andar calçado na casa, no terreno, sempre estar observando a criança brincando em um terreno. Não acumular lixo para que esses escorpiões não sejam viveiros de escorpião. É importante também fechar os ralos para que eles não subam pelo esgoto. Então, essas medidas ajudam bastante. E sempre estar observando o solo, né, o chão onde as crianças estão brincando, para que elas não tenham o acesso ao escorpião e elas não sejam picadas. Bom, a gente viu aí que o assunto escorpião não é novidade. No ano passado também teve casos de pessoas que foram picadas. Agora, os casos graves já chamaram a atenção nesse ano, desde o início do ano, e os casos registrados aumentaram realmente. Então, gente, todo cuidado é pouco. Aquelas precauções que devem ser tomadas para que não haja o ataque do animal, ela deve continuar pelo... Será que é o clima, o Jack Chan? Bom, tem muita coisa a ver aí, né, rapaz? O clima, o calor aí, o tempo seco, isso aí tudo ajuda com certeza ao escorpião ir passear por aí, pela casa dos outros. Quem tem criança principalmente, meu gente, muito cuidado dos casos mais graves, casos de morte, envolveram crianças. A Avenida Colombo pode sofrer algumas alterações no limite de velocidade. Isso poderá ocorrer em dois trechos da rodovia. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem de Creval Sabino e Mariana Cateivas. Para tentar melhorar o fluxo da Colombo, a velocidade pode passar de 60 para 70 km por hora, em dois trechos. O primeiro é este aqui, cerca de dois quilômetros entre o limite de Sarandi e a Avenida Guaiapó, nos dois sentidos. O segundo vai do cruzamento com a rua Lindo Planas até a rotatória do Catuaí, na PR317. A primeira modificação se dará aqui do trecho que compreende desde o contorno norte até a exposição e do parque de exposição até o contorno norte. No primeiro momento, nós fizemos um estudo que essa velocidade poderá ser de 70 ou até 80 km por hora, porque esse trecho não tem nenhum cruzamento e também não tem acesso à rodovia. Por isso, há essa possibilidade. E a vantagem que a gente vê nesse aumento da velocidade é para desafogar o trânsito que fica represado, principalmente na parte da manhã, ali em Sarandi, antes de cruzar com o contorno norte. É por isso que a PRF fez esse estudo, passou para o DR essa recomendação e o DR, por sua vez, está verificando aí a possibilidade técnica de se alterar essas velocidades. A proposta surgiu depois de um estudo feito nesses trechos pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, ela precisa ser aprovada pelo DR. E se isso acontecer, a PRF espera que a mudança no limite de velocidade comece no início de 2018. O DR já fez a parte técnica, já fez o estudo, agora está levantando a possibilidade aqui de reaproveitamento de placas que já existem no local, as fixadas já no local, e mudar somente a quilometragem. E algumas têm que ser colocadas para que se cumpra a legislação para a gente fazer a fiscalização com radares. A PRF explica que o aumento da velocidade pode funcionar sem aumentar os riscos de acidentes. Isso porque esses trechos contam com poucos registros. Além disso, a fiscalização será reforçada nesses locais. Então, o número é muito alto se comparado com esse trecho aqui, que é muito baixo. O que nós queremos é dar fluidez ao trânsito e não aumentar a insegurança do motorista. Portanto, radares, repito, serão colocados todos os dias e, assim que tiver o convênio da PRF com o município de Maringá, serão radares fixos que serão colocados aqui no meio do caminho, entre o contorno e também o parque de exposição, terá um radar fixo nesse local. Se a proposta for aprovada, as mudanças serão implantadas de forma provisória. Haverá um período de estudos e, se as modificações não funcionarem e causarem mais acidentes, as alterações poderão ser canceladas. Olha, gente, esse tipo de mudança não é novidade. Existem outras cidades às quais houve essa mudança do limite de velocidade. Ali aos arredores de Cascavel, por exemplo, também ali aos arredores de Foz do Iguaçu, Ponta Grossa também teve rodovias que passam em perímetro urbano que aumentou o limite de velocidade e lá não aconteceu nada negativo. Acredito que aqui poderá ser da mesma maneira. Lembrando que a intenção da PRF em permitir uma velocidade maior nesses dois trechos também envolve o planejamento de fazer uma fiscalização mais efetiva, inclusive com radares fixos. A nossa equipe ouviu vários motoristas que usam a Avenida Colombo. Vamos ver o que eles dizem a respeito dessa ideia. Enquanto as alterações não acontecem, a opinião dos motoristas se divide. Mas eu acho que vai ficar mais lento o trânsito. Tem que melhorar, porque é difícil trabalhar num multidão desse aqui, num trânsito desse aqui, não poderia andar 60 por hora, 70, né? E a gente puxa um pouquinho mais e acaba entrando na multa. Isso vai ajudar bastante, porque 60 por hora você amarra o trânsito inteiro. Até os caminhões hoje em dia ficam amarrados, carregados com 60 por hora. E a 70 por hora vai todos andar tranquilo. Fica mais rápido, né? Melhor assim. Não fica tanto trânsito, né? Eu acho que não, porque ninguém respeita nada, né? Isso que é o duro. Tinha que ser mesmo certinho, né? Mas é difícil. É difícil. Vai mudar pouca coisa. Mas tudo bem, pode ser. Durante os horários, fora do horário de picos, não vai andar. Mas fora dos horários, também o pessoal pode abusar também, né? Bem lembrado aí pelo cidadão, em horário de pico não adianta. Mesmo estando liberado, andar 70, ô Jack Chan, não tem como, né? Você já passou por aquele trevo ali do Catuaí? Hein? Ali é feio o negócio, não é não, Jack Chan? Rapaz do céu! E o trevo também ali da Colômbia, com o contorno sul ali perto de Sarandi? Em horário de pico, meu filho, para tudo ali. O negócio vai devagar de qualquer jeito. Bom, o pessoal aí, dentro do assunto, está fazendo estudo. É um assunto que ainda está sendo discutido. Esse, inclusive, é o tema da nossa enquete de hoje. E a gente quer saber a tua opinião. Você que está ligadinho no Tribuna da Massa e a favor do aumento da velocidade mínima na Avenida Colombo, em Maringá, de 60 para 70 por hora. Lembrando que o Policial Rodoviário Federal disse que pode ser que a mudança seja de 60 já para 80, viu, gente? Sim ou não? Até o momento? 64% dos nossos telespectadores são a favor, 36% não. Opiniões? O Alisson disse que acha que deveria aumentar a velocidade em toda a Colombo, não só em alguns trechos. O Josia Silva disse que acha que cada vez aumentar a velocidade, mais as pessoas vão acelerar. Então a imprudência vai ser cada vez mais grave. O Wesley disse que se for em trechos que tem a segurança para os pedestres, ele apoia o aumento da velocidade. A Ana Júlia disse que mudar a velocidade não vai adiantar. Precisamos ter educação no trânsito. O importante é ter consciência, respeito e educação. O Anisete falou que, na opinião dele, deve continuar a 60 km por hora. Existem pessoas que não respeitam essa velocidade e se subir para 70 km por hora, os motoristas vão esquecer que é perigo ir para o bando. Vão acelerar sem dó. Obrigado a todos que estão participando. Continuem o nosso WhatsApp, é o 99127 7780. Daqui a pouco tem notícia sobre emprego aqui no Tribuna da Massa. A Prefeitura vai pagar o aluguel para uma empresa que promete criar 1.500 vagas. Em um minuto, a gente traz a informação. Agora eu vou falar para vocês das farmácias Brasília, que tem atendimento especializado e diferenciado. Um grande mix de medicamentos e perfumaria, tradição e seriedade. Desde 1960, atende Maringá e toda a nossa região. Gente, não precisa ficar correndo de farmácia em farmácia. Pegue a sua receita e vá direto em quem entende de remédio. E hoje tem oferta. O Demacid, leve 200 ml, pague 150, R$ 16,99. Água Micelar L'Oreal, 200 ml, por R$ 19,90. Alicate de cutícula mundial, R$ 13,99. Tintura Beauty Color, exceto vermelho, R$ 12,99. Farmácias Brasília, em três endereços para melhor atender você. Tem duas unidades na Avenida Brasil, uma ali na Vila Operária, outra na Praça do Peladão. Tem na Avenida Serro Azul, Zona 2, todas com estacionamento próprio. E se você quiser, nem precisa sair de casa, é só ligar no disco que entregue e receba seu medicamento com toda a comodidade. O telefone está aí na tela, deixa anotadinho, R$ 32,24,8 mil. Ou pode pedir também pelo WhatsApp no 999-10-0904. Olha só que notícia boa. Uma empresa da Bahia vai se instalar em Maringá no ano que vem. Os vereadores aprovaram a instalação nesta manhã. Os vereadores de Maringá autorizaram em votação por 13 votos favoráveis a instalação de uma empresa ligada ao ramo do call center. E o que isso representa? Geração de 1.500 empregos, os impostos que chegam ou chegarão ao município em torno de R$ 100 mil por mês e deve girar a economia por ano algo em torno de R$ 40 milhões. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Francisco Favoto, a partir de agora, quais são os próximos passos para que sim a empresa de Salvador venha até Maringá? Já há alguns meses que nós estamos trabalhando, o prefeito empenhado, o prefeito Ulisses, o Edson também empenhado em trazer essa empresa para Maringá. Então após essa aprovação aqui que nós vamos pagar o aluguel temporário para essa empresa, determinado num certo período, depois a empresa vai adquirir o seu próprio imóvel e construirá a sua sede própria. E agora o próximo passo, nós vamos buscar um imóvel que seja adequado para essas instalações e a empresa vai adaptar toda essa instalação para já começar a contratar os funcionários. O contrato com a empresa de dois anos sendo possível prorrogar por mais um, neste tempo a empresa vai construir uma sede própria? Com certeza. Agora nós vamos, existe um protocolo já de interações, agora achando o terreno nós vamos firmar um compromisso com essa empresa, vai passar lá na nossa procuradoria para que ela cumpra todos os objetivos que ela se propôsse. Isso já a partir do ano que vem a empresa vem para cá? A gente espera, a partir do ano que vem, agora após essa aprovação nós já vamos começar a trabalhar, hoje mesmo nós já vamos ver alguns imóveis, que o representante da empresa está em Maringá, já para ver alguns imóveis e para a gente poder ver se consegue ainda contratar essa alocação esse ano ainda. Secretário, muito obrigado pelas informações. Jeová Petri para o Tribuna da Massa. Olha, a notícia é muito boa. O fato da prefeitura se envolver nesse acordo pagando o aluguel do imóvel é positivo para a cidade. Estamos falando aí de uma geração de 1.500 empregos. Então tomara que dê tudo certo nesse projeto. A gente fala aqui tomara e até fica torcendo e tudo mais, sabe por quê? Eu me recordo de um assunto dos anos anteriores, Jacketian, quando o ex-prefeito Roberto Pupim disse que havia uma empresa que fabrica helicópteros aqui em Maringá, lembra? Hã? Aí descobriram que era tudo meio falcatrou, o pessoal estava conversando, umas conversas para o boi dormir e não teve nada disso não. Mas pelo que tudo indica aí, o pessoal aí da Bahia são empresários sérios e que têm compromisso. Por falar em Câmara Municipal, o vereador Carlos Mariucci, do PT, que é o autor do projeto de lei que é contra a abertura dos supermercados aos domingos, falou com a nossa equipe. O vereador quer urgência no projeto e quer fazer a votação amanhã. Eu não estou entendendo ainda o porquê dessa urgência que o vereador quer. Vamos ver o que ele disse. É lógico que se eu pudesse, se eu tivesse autoridade para proibir, eu proibia. Mas eu não tenho autoridade para isso e tenho que ter consciência disso. Então é muito tranquilo. É um projeto que regulamenta. Bom, a gente vê aí a questão do vereador afirmar que ele quer a suspensão da abertura dos supermercados aos domingos. Agora, a gente não entende essa pressa por parte do vereador, senhor Carlos Mariucci. Até a próxima vez que você der um pronunciamento para a nossa equipe sobre o caso, peço que o senhor tente explicar isso com mais clareza. Por quê? Já existe uma regulamentação a nível federal que permite a abertura dos supermercados aos domingos e ainda não está muito bem esclarecido que tipo de lei que é essa que o senhor quer criar e qual vai ser o teor jurídico que o senhor vai usar para que essa lei não se torne aí inconstitucional. Realmente, o fato do vereador estar com essa pressa toda, eu não consigo compreender. Até mesmo porque os mercados não estão abertos por culpa de ninguém. não é por culpa dos vereadores, não é por culpa do poder público maringaense. Os mercados estão abertos agora aos domingos por causa de uma decisão judicial. E aí... Bom, antes de eu terminar de comentar aqui sobre a atitude do vereador Carlos Mariucci, eu quero ouvir aí a fala do presidente da Câmara Municipal. O que ele acha dessa pressa do vereador em querer colocar o projeto para votação em regime de urgência e tudo mais? Vamos ver. Então pode virar um efeito cascata daí, né? Então, funcionário de planificadora pode querer também de shopping center, por exemplo, porque shopping trabalha até 10 da noite, domingo também, né? Acho que abre 10 horas da manhã, se não me engano, ou 2 horas da tarde e vai até 10 da noite. Então, é uma situação que você mexer com uma categoria só aí pode descontentar outras categorias também. por isso que eu estou pedindo para não aprovar isso aí em regime de urgência, toque de caixa, vamos analisar melhor, né? Vamos deixar tramitar normal para a gente assim, por exemplo, está fazendo uma pesquisa para ver o que que a população acha, os próprios funcionários também do shopping, tem funcionário que está contente porque antes estava desempregado, agora está empregado. Então, a gente pediu para fazer essa pesquisa para a gente poder tomar uma posição. só no mês de fevereiro e em diante daí. Bom, na minha opinião, a pressa do vereador Carlos Mariucci, ela é desnecessária e no meu ponto de vista também irresponsável. Isso porque a possibilidade dos mercados estarem abrindo também aos domingos gerou mais de mil empregos. se o que o vereador Carlos Mariucci está propondo aí for aceito, o projeto dele for colocado em votação, for aprovado e os mercados terem que parar de funcionar imediatamente aos domingos, imediatamente, já que chega o que vai acontecer, mais de mil pessoas vão perder os seus empregos. Então, a gente está vendo aí uma defesa por boa parte dos vereadores de que o assunto seja discutido com um prazo, com um prazo maior. Mariucci, por que essa pressa? Qual que é o motivo que tem por trás dessa maneira sua de agir? Eu não estou conseguindo entender isso. E outra, estamos em dezembro, um mês no qual a gente sabe que o comércio precisa faturar mais para honrar os seus compromissos, um mês no qual a gente, o poder público, tem que contribuir ao máximo para que isso aconteça, porque também os funcionários recebem os seus décimos terceiros salários. Então, o comerciante tem uma despesa maior, os funcionários têm aí esse direito trabalhista para receber. Não estou entendendo o senhor Carlos Mariucci, estou falando daqui de uma maneira respeitosa, infelizmente, de uma maneira que o senhor está agindo aí, a gente acha que é realmente precipitado e até mesmo irresponsável. Bom, a nossa equipe também conversou com a população nas ruas de Maringá para ver o que o povo acha dessa poleta. Qual a tua ideia sobre os supermercados abrirem aos domingos? Você concorda, discorda? discordo. Acho que não há necessidade, ele fica aberto já a semana toda, tem os sábados, acho que o pessoal mereceria um descanso. Os abrirem aos domingos às vezes facilita para um lado do pessoal e por outro é ruim quem trabalha aos domingos. Olha, para mim não é necessário, mas depende de muita gente, depende desse dia para poder ir no supermercado. Às vezes a gente não tem tempo na semana, aí no domingo vai fazer uma comprinha lá, comprar um docinho para as crianças, né? É bom? Eu acho que é bom. A gente vê aí que as opiniões elas são divididas, quando a gente vê uma divisão de opiniões, o que deve-se fazer? Deve-se tratar do assunto com a máxima responsabilidade possível. Para se tomar uma decisão, para colocar em discussão a criação de um projeto de lei, é necessário tempo. Não pode ter pressa em discutir um assunto tão importante e tão delicado como esse, que inclusive envolve o emprego de mais de mil famílias maringaenses. Os vereadores não podem, de jeito nenhum, esquecerem de se atentarem a esse detalhe. Tá? Se forem na onda aí, é... da irresponsabilidade, esse é o meu ponto de vista, com todo o respeito que eu tenho pelo vereador Carlos Marius, se os vereadores forem na onda aí, da irresponsabilidade do Carlos Marius em ter pressa em fazer com que os mercados deixem de abrir aos domingos, vocês vão estar colocando em risco numa época de Natal, de Natal, vocês vão colocar em risco o emprego dessas famílias. Outro fator que tem que ser avaliado e é um fator técnico que não é avaliado do dia pra noite, é a questão da economia. o quanto isso afeta a economia da cidade, o quanto isso é positivo pra cidade de Maringá. Eu não acredito que seja à toa que os maiores, as maiores cidades do estado do Paraná e do Brasil abrem os mercados aos domingos. Acredito que isso não aconteça por um acaso. E outra, infelizmente, é um outro assunto que a gente está tratando aqui em Maringá, o qual a gente vê que a gente está muito atrasado. já existe lei federal, já existem discussões sobre esse assunto, inclusive já com decisão em última instância tomada lá em cima e o pessoal está querendo fazer lei aqui. Não estou entendendo realmente. Outra coisa que me espanta, viu gente, eu sou católico, tá gente, sou batizado na igreja católica e tudo mais, mas é o o quanto a igreja católica abraçou essa causa. Eu nunca vi a igreja entrar nesse tipo de assunto. E aí a gente vê representantes da igreja se posicionando contrários à abertura dos mercados aos domingos e fica sem entender e faz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. por que antes a igreja, por exemplo, também não pegou no pé dos postos de combustíveis de Aqtian, que abre também aos domingos? Não pegou no pé dos shoppings? O número de shoppings aqui em Maringá aumentou e deu emprego aí pra muita gente e a maior parte dessas pessoas aceitaram trabalhar nessa área que sabe que funciona também aos domingos. Por quê? Eu não estou entendendo, eu estou achando que existe uma outra motivação por trás de todos esses discursos os quais a gente está vendo que ainda não estão sendo expostos pra população. Então é no mínimo duvidosa toda essa polêmica que está sendo levantada e a gente repete mais uma vez que tenham responsabilidade, que tenham prudência, não ajam na pressa, não ajam no calor da emoção. Lembrem-se que tem aí muitas famílias que conseguiram emprego por causa da abertura dos mercados aos domingos. E o fato de muita gente generalizar, dizer que todos os funcionários de mercado estão descontentes com essa mudança, eu sei que isso é mentira, porque eu tenho amigos pessoais que trabalham nos mercados e que não se incomodaram nem um pouquinho, muito pelo contrário, estão contentes porque estão ganhando um tantinho a mais. Outro detalhe que a gente não pode esquecer de citar com relação a esse assunto é que tem que haver aí um monitoramento para que se tenha certeza que a legislação trabalhista seja aí cumprida com o máximo rigor pelos proprietários de supermercados. Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar que a polícia militar ampliou o policiamento em Apucarana para garantir a segurança dos consumidores. antes, deixa eu dar uma dica deliciosa para vocês, Hot Dog do Fael fica ali na Avenida Humaitá em frente ao Santo Bar e se agora na hora do almoço de repente você se atrapalhou onde você vai comer e tudo mais e quiser comer um lanchão delicioso pode ir lá que está aberto ou pode pedir pelo Disque Entrega gente, o lance é muito bom uma delícia você tem que provar lá no Hot Dog do Fael todos os produtos são de primeira linha tem hambúrguer caseiro Wi-Fi estacionamento do lado o Hot Dog do Fael atende todos os dias e tem uma novidade agora o Hot Dog do Fael também abre no horário do almoço olha só você precisar nem precisa sair de casa liga nesse número que está aí na tela 30404808 que eles entregam aí para você ou se quiser pode pedir também pelo WhatsApp o 997364808 eu disse Hot Dog do Fael o nosso maior prazer é oferecer a você um momento simplesmente delicioso recheado com sabor e qualidade para isso utilizamos produtos de primeiríssima linha para que seu lanche seja a parte mais gostosa do seu dia peça pelo Disque Dogs e receba na sua casa um delicioso lanche com total comodidade Hot Dogs do Fael Avenida Maitá 511 E em janeiro o Fael vai estar inaugurando mais uma loja viu gente vai ser ali na Avenida Morangueira em breve eu não vou anunciar para vocês aqui as promoções de inauguração combinado? fim de ano converso movimentado a bandidagem fica de olho em Apucarana a polícia militar montou um plano especial para trazer mais segurança nessa época do ano enquanto a criançada se diverte esperando o Natal papais e mamães se concentram nas compras de fim de ano em áreas comerciais o movimento é grande assim como a preocupação com a segurança hoje está muito complicada a situação da área de segurança tipo assim que eu sou de Faxinal mas está todo lugar está complicado Valdecir veio com a família até a cidade alta para passear e fazer algumas compras estava até um pouco preocupado com possíveis assaltos e furtos mas reparando bem deu para ver que os policiais estão bem atentos nós estamos também com esquema diferenciado esse ano nós observamos que durante o ano passado alguns locais abriram até mais tarde alguns locais onde tem uma amamentação de lojas nos bairros então nós estamos dando atenção em alguns locais onde nos repassaram e que nós podemos identificar também que tem lojas que abrem até um certo horário então vamos dar um atendimento para esses locais são ações que além de inibir a ação dos bandidos também trazem mais sensação de segurança para os consumidores e empresários Nilza é dona de loja veio conversar com o capitão Wilson para entender o trabalho da PM ela gostou do que ouviu nossa cidade cresceu muito então já não é mais uma cidade do interior tem roubo tem assalto e as pessoas sabendo que a polícia está na cidade é uma proteção eles vão se sentir protegidos fim de ano e a polícia está realmente reforçando a segurança mas por outro lado a população tem que ficar atenta a algumas dicas está caminhando na rua celular no bolso e ao estacionar os veículos antes de ir para as lojas fazer as compras não é bom deixar objetos no banco ou no painel tudo isso é para dificultar a vida dos criminosos segundo a polícia militar os números mostram que cuidados simples ajudam e muito no combate à criminalidade por mais que nós temos toda uma ação forte tanto nós como com a guarda municipal é importante que o cidadão também tenha os seus cuidados não só com seus pertences também mas com seus familiares sabemos que durante o horário noturno facilita talvez a ação de alguns marginais até por causa da falta de luminosidade mas é importante que as pessoas tenham esses cuidados cuidados básicos para que ela possa ter um final de ano bem mais tranquilo para dar um abraço aqui para o seu Chico também para a dona Chica são os papais do Daniel Goiabeira que estão ligadinhos na nossa programação brigadão pela audiência olha daqui a pouco nós vamos falar da nota de repúdio que o sindicato dos servidores municipais apresentou na manhã de hoje a Letícia já está aqui posicionada para trazer um recadinho para você cuidar da sua saúde bucal ali na Odontoção boa tarde Letícia boa tarde Eduardo boa tarde para vocês de casa e olha só hoje é quarta-feira e durante o ano todo de 2017 a gente teve condições especiais de atendimento nas quartas para você que precisa ter um sorriso novinho em folha mas eu falo assim novinho na questão de branco mesmo gente porque muita gente acha que é impossível ter aquele sorriso branquinho né igual as famosas as blogueiras mas é possível sim e tem aí um clareamento caseiro que você pode fazer na sua casa mesmo e é muito fácil é só você aplicar no molde dos seus dentes o gel clareador que vai clarear aí o seu dente muito rápido você faz a aplicação de um a dois dias uma a duas vezes ao dia e você vai ver o resultado gente é muito fácil mesmo mas para fazer esse molde dos dentes você precisa ir lá na OdontoSan agenda uma avaliação e já faça então o seu molde para você levar o kit caseiro para a sua casa você pode agendar a avaliação pelo whatsapp 99724-0366 ou também pode mandar uma mensagem para a gente no facebook é só procurar lá OdontoSan Maringá tá então tem condições especiais de atendimento para clareamento hoje que é quarta-feira mas também condições especiais para o implante dentário para começar aí o ano novo com um sorriso renovado então não perde tempo tudo que você precisar pode contar com a gente da OdontoSan tá venha para a OdontoSan e marca um encontro com o seu sorriso olha gente o telefone está aqui na tela tá o endereço também pode ir lá que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido muito obrigado Betíssima boa tarde para você hoje pela manhã o conselho tutelar participou de uma reunião com o conselho municipal da criança e do adolescente no encontro além de expor as demandas teve uma nota de repúdio ao cismar pela fala da presidente realizada na Câmara de Vereadores durante reunião na prefeitura de Maringá foi acordado entre o conselho tutelar e outros membros que uma comissão será responsável por fiscalizar os centros municipais de educação infantil de Maringá Carlos Bonfim conselheiro tutelar por que realizar ou formar esta comissão? na realidade a gente registra algumas falas do próprio sindicato de forma informal de que existe uma demanda maior do que o número de servidores no CEMEIS então a ideia é fazer essa fiscalização no CEMEIS com a comissão formada pelo conselho tutelar CMDSA Ministério Público e a própria SEDUC e verificar mesmo se existe essa demanda reprimida porque a ideia é verificar se o servidor tem condições ou não de permanecer em sala de aula com a quantidade de crianças o número elevado que pode levar esse servidor ao esgotamento ao estresse então é necessário fazer essa fiscalização na realidade existe uma proporção que seria de 3 a 4 educadores a cada 25 crianças então a ideia é que a gente possa fiscalizar e verificar se esse número está correto aqui em Maringá se as crianças não acabam permanecendo sozinhas com o educador e aí tiver essas situações de denúncias em relação à violência isso pode ser a causa dessas situações de conflitos dessas situações de agressões também agora sobre essas agressões vocês também soltaram uma nota de repúdio contra a presidente do Cismar a Iraídes o que que fala essa nota? na realidade ela a presidente do sindicato ela usou a tribuna da Câmara de Vereadores e ela desqualificou o trabalho do Conselho Tutelar inclusive ela de forma difamatória disse que o Conselho estava manipulando os pais então a gente fez uma nota de repúdio e vai ser apresentada aqui no CMDCA hoje De acordo com a Secretaria de Educação cerca de 10 professores do município estão afastados por questões que envolvem desde agressões físicas verbais como é que o Conselho Tutelar está acompanhando esse trabalho? Bom, na realidade existe um procedimento inquérito policial que vai investigar as situações de agressões contra crianças nos CMEs e quero deixar bem claro inclusive que a maioria dos profissionais são comprometidos existem casos que tem que ser investigados e a gente tem parece uma outra informação que seria mais servidores que estão aí em sindicância então a gente está acompanhando existe feito um procedimento da escuta qualificada com as crianças e o Conselho Tutelar está antenado em relação a situações de violência A nossa equipe tentou ouvir a presidente do Cismar Iraides Papistione os funcionários do sindicato informaram que ela viajou nós também tentamos ligar no celular dela mas não conseguimos o contato olha daqui um minuto nós vamos mostrar que a polícia fez buscas na manhã de hoje atrás do celular que foi roubado de um jornalista dentro da Câmara Municipal de Maringá nos supermercados Bom Dia é onde você economiza de verdade vamos ver as ofertas que o Bom Dia preparou para esta quarta-feira Eita é o aniversário Bom Dia as melhores ofertas da cidade vamos aproveitar batata extra 1,29 o quilo cebola roxa 1,98 o quilo alface crespa só 99 centavos a unidade ameixa nacional 2,99 o quilo melão amarelo e manga tome 1,98 o quilo acém bovino peça ou pedaço 9,98 o quilo he he aniversário com chão de prêmios bom dia boa sorte supermercado Bom Dia tem uma loja sempre perto de você tem loja em Maringá Sarandí Paissandu Mandaguaçu Nova Esperança Quinta do Sol Engenheiro Beltrão Peabiru São Pedro Ivaí Campo Morão Santa Fe Guatemi Bom Dia sempre mais barato a nossa equipe tem novidades sobre um caso envolvendo um jornalista aqui da cidade Índio Maringá Ainda sobre o caso do jornalista Ângelo Rigon hoje na parte da manhã a Polícia Civil de Maringá cumpriu dois mandatos de busca e apreensão um foi um apartamento na zona 2 e o outro em uma chácara aqui próximo ao contorno sul em Maringá a gente está vendo neste momento o delegado doutor Luiz Alves ele que está aí nesta operação e a gente vai tentar pegar mais detalhes aqui para saber com relação a essas buscas que foram expedidas pela justiça né doutor é foram estamos dando cumprimento aqui aos mandatos de buscas expedidas aqui pela elogia do comarco com a finalidade aí de tentar resgatar aí obter objetos aí que estariam envolvidos com esse crime né então acabamos de dar cumprimento aos mandatos agora estamos retornando para a delegacia para compilar as peças aqui no inquérito policial e continuar as investigações aí doutor nessa empresa aqui no final da Carlos Correia Borges o suspeito estava ele conversou com o senhor o que ele disse é continua a negar que não teria se apropriado lá né subtrair do aparelho celular da vítima né circunstâncias ali que como é de conhecimento aí geral de acordo com as imagens que foram divulgadas pela própria impensa denota o contrário né parece que como se ele fosse a pessoa que teria efetivamente subtraído esse aparelho enfim é uma situação dele uma estratégia de defesa dele negar né mas foi oportunizado aí é outro outro outras declarações para que ele possa ou confirmar ou é efetivamente retificar ou ratificar é as informações prestadas em primeiro depoimento nos dois locais então não foram encontrados aí o celular não 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 apareceu lá não foi encontrado não foi localizado né o que pode né como é um equipamento ali é pequeno pode ser ali escondido em diversos locais ali mas enfim esperamos aí é com o primeiro dessas buscas aí também a a nova intimação que de repente ali os investigados ali revertam ali reavaliem essa situação e né de repente apresentem esse reclamamento o caso não para por aqui as investigações elas percorrem as investigações elas seguem aí porque temos que esclarecer a história por completo né seguimos aqui em busca da verdade o fato está bem nebuloso alguns diversos ali pontos ainda precisam ser esclarecidos a despeito ainda sobre essa negativa aí essa insistência dele negar que não subtraiu o aparelho do celular em contraste ali com as imagens que temos ali obtidas através do sistema de segurança bom a gente vê aí que a polícia ela aceita com ressalvas essa esse posicionamento dos suspeitos que afirmam que não pegaram o celular mas ressalvas mas ressalvas das grandes mesmo porque pela fala do delegado aí dá pra gente ver que ele tem total convicção pelo que ele viu nas imagens que esse suspeito é quem pegou o aparelho celular a investigação prossegue a polícia aí em busca da verdade olha daqui a pouco tem mais uma parcial da nossa enquete também a previsão do tempo aqui no tribuna da massa está chegando o Natal fim de ano e a Massal Joaleiros tem novidades incríveis pra você olha as melhores opções em presentes joias óculos e relógios as melhores marcas com as últimas novidades do mercado então não deixe pra última hora vá conferir as novidades fabricação própria de joias em ouro 18 quilates com descontos de até 30% todos os produtos da loja você pode pagar em até 10% em até 10 vezes perdão nos cartões vá para o Natal encantado da Massal Joalheiro fica na rua Santos Dumont 2.507 em frente ao hotel Cidade Verde bem no centro de Maringá eu tô ou não tô bonitão com meu óculos da Massal Joalheiro um toque de luz um sorriso um beijo pensamentos tão lindos teu olhar mil momentos mil sonhos momentos felizes com você ótica joias e relógios as melhores opções em presentes você encontra aqui Massal Joalheiro Rua Santos Dumont 2.507 vamos ver agora mais uma parcial da nossa enquete do dia que tem relação com o trânsito a PRF estuda a possibilidade junto com o DR de aumentar em parte da Avenida Colombo o limite de velocidade e você é a favor disso sim ou não? até o momento 64% dos nossos telespectadores dizem ser a favor 36% não são a favor o Natal disse que ali é perímetro urbano não tem passarela e o povo atravessa correndo nos horários de pico vai ficar engarrafado do mesmo jeito o Paulo Bradocchi disse que velocidade de 70 km na Colombo só se for os pontos de fiscalização estiverem a cada só se os pontos de fiscalização estiverem a cada 100 metros verdade né Paulo porque vai ter gente que vai mesmo assim andar aí a 100 até mais a Rosineia disse não podemos esquecer que precisamos de mais educação no trânsito não de velocidade o Rodrigo Santos disse que é contra porque 60 km já tem muita gente andando a 80 km imagina se aumentar vai ter muito mais acidentes o Isair disse que é a favor de aumentar a velocidade pois Maringá está sendo um centro comercial de referência onde toda a região transita por aqui sendo assim precisa fazer fluir o trânsito obrigado a todos que estão participando continuem o nosso WhatsApp é o 991277780 quarta-feira vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã em sexta aqui em Maringá e também na região vai lá quarta-feira ensolarada em Maringá e para amanhã o tempo vai seguir estável mínima de 19 máxima de 34 graus na sexta-feira estão previstas chuvas isoladas na parte da tarde temperaturas entre 21 e 34 graus e pela região mínima de 17 graus em Apucarana em Campo Mourão e Cianorte o sol predomina mínima de 17 máxima de 33 em Guaíra permanece a estabilidade mínima de 21 máxima de 35 graus em Umarama quinta-feira de poucas nuvens temperaturas variando entre 19 e 34 graus e em Paranavaí o tempo será abafado mínima de 20 e máxima de 34 foi confirmada a morte do jovem de Sarandí que foi se refrescada uma caçoeira em Mandaguari o corpo foi localizado na tarde de ontem a nossa equipe tem mais informações Vinícius Oliveira da Silva tinha 19 anos e era morador de Sarandí o corpo de bombeiros de Apucarana auxiliou o trabalho de buscas em Mandaguari a cachoeira do Massambane fica no Rio Dourados nos fundos de uma chácara a polícia vai confirmar se a causa da morte foi mesmo um afogamento acidental olha daqui a pouco nós vamos mostrar que teve perseguição da polícia rodoviária federal nesta manhã em Marialva já já notícia olha lá o veículo da polícia atrás do motociclista em fuga olha o flagrante registrado já já a gente vai trazer os detalhes o momento da abordagem o que aconteceu na sequência a gente mostra em um minuto o Fernando da Seralia Calçado está aqui com promoções especiais para vocês rapaz do céu nesse mês de dezembro está arrebentando a boca do balão todo dia uma oferta melhor que a outra rapaz e essa de hoje promete Eduardo elas são todas maravilhosas mas é a primeira e a segunda que é bomba vamos soltar a bomba já para começar você que quer dar um presente para um homem de repente um presente de amigo secreto ou para o seu pai ou para o seu namorado vamos dar uma olhada nesses sapatinhos olha que coisa mais linda do mundo tem ele azul tem ele no caramelo olha o caramelo ah eu andei por aí está 120 130 olha esse aqui 150 presta atenção nessa promoção de agora vale de agora até as 22 horas até as 10 horas da noite qualquer um desses modelinhos aqui de 99,90 Eduardo esse aqui eu acho maravilhoso sabe por quanto solta a bomba pode soltar a bomba 39,90 é isso mesmo vou falar de novo 39,90 só vale hoje até as 10 da noite até as 22 horas um modelo mais bonito que o outro e esse aqui também é sucesso tamanco de Jean as mulheres adoram por apenas 49,90 tem loja vendendo a 99 a vista nós vamos vender a 49,90 tem numeração completa feminina e esse aqui tem a completa masculina e para fechar com chave de ouro mais de mil pares de sapato social vários modelos por apenas 69,90 cada cada modelinho é 69 então de Jean que é sucesso e esse sapato só vale hoje é 39 esses modelinhos Eduardo é isso aí vamos aproveitar fica na Avenida Brasil 3293 bem no centro de Maringá a Saralha Calçados obrigado beleza Eduardo valeu e brigadão aí pelos presentinhos viu a gente recebeu aqui muitas cartinhas nesse ano de crianças carentes pedindo presente e tudo mais uma família que pediu roupas e calçados já que tinha uma menininha e o Fernando aqui de pronto já atendeu a gente vai dar uma força chegaram inúmeras cartas aqui a gente não consegue atender todas tá e a gente quando a gente vai ajudar tudo a gente nem costuma mostrar aqui no programa depois a maior parte das coisas que a gente faz nesse sentido de ajudar os outros pelos bastidores aqui do programa é um jeito de agir particular nosso aqui é meu inclusive da nossa equipe tá tem gente que mandou cartinha que a gente não vai conseguir atender mas que a gente conseguir pode ter certeza aí que é de coração tá aí se Deus quiser um dia a gente tem condição de entender todas né Jack é ou não vamos acionar o repórterinho de Maringá que tem informações sobre uma perseguição que aconteceu nesta manhã olha só o flagrante do momento da abordagem olha nesse momento vocês estão vendo aí uma perseguição acompanhamento da polícia rodoviária federal olha lá vai Leco vai Leco vai Leco olha aí cuidado 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 olha caiu 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 vai olha aí olha aí vai tirar vai tirar jogou 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 olha aí olha aí olha o trabalho aí o flagrante que vocês estão vendo aí olha todo o trabalho da polícia rodoviária federal o rapaz passou pela blitz olha aí passou pela blitz olha aí olha aí olha aí passou pela blitz e acabou acabou correndo dos policiais que estavam ali no plantão e vocês estão vendo agora aí o trabalho uma correria realmente os policiais não sabiam o que estava acontecendo rapaz aí acabou correndo o Maurício Ribeiro estava ali correu por que filho o que aconteceu está enrolado a moto está enrolada não tem documento não olha aí correu porque não tem documento mas coloca a vida de outras pessoas em risco e os policiais claro fazendo de tudo para evitar ô Lopes uma dessas o carro sem documento tem que parar né para né é com certeza é um motivo de uma infração administrativa a gente vai averiguar se é só isso mesmo né a primeira primeira conversa é essa mas a gente vai averiguar aí se é isso mesmo se a pessoa está com um documento atrasado não tem habilitação jamais faça isso que ele fez não ninguém deve fugir da polícia né a gente está fiscalizando aí poderia entrou na contramão na pista dupla ali na rodovia poderia ter causado aí a morte dele ou de outras pessoas aí que não tem nada a ver com a situação olha a polícia rodoviária federal fazendo o trabalho o rapaz agora vai ser levado aí para a delegacia de Marialva a motocicleta está aqui vocês viram toda a ação mais uma vez nós estamos mostrando aí o trabalho da polícia olha aí o momento né o momento em que há o acompanhamento tático vocês viram uma correria da polícia rodoviária federal que eles não sabem se de repente o cara está fugindo de um roubo praticou um assalto ou algo parecido e o jovem fugiu ali passou pela Blitz porque estava sem documentação bom o trabalho aí da polícia rodoviária federal infelizmente acontece muito esse tipo de situação de pessoas que arriscam se arriscam arriscam a própria vida é a vida de terceiros aí por causa de problemas documentais olha aí o flagrante registrado pelo repórter sistematográfico Leco Lentes Leco Mendes e pelo índio Maringá na hora ali meu irmão não deu nem tempo de pegar a câmera da reportagem mesmo já que tinha pegar o celular mesmo o smartphone e registraram o momento da abordagem essas imagens foram registradas segundos depois desse rapaz que estava na bis sair da contramão já que ele chegou a invadir a contramão da rodovia para tentar escapar da polícia da Blitz mas só que como a gente viu aí não deu certo não já já tem mais informações do setor policial aqui no Tribuna da Massa olha você que está ligadinho aqui no nosso programa ainda dá tempo de você fazer um bom investimento no Jardim Aurora 2 há um pouco mais de um ano a gente começou a anunciar esse empreendimento aqui no programa e olha só o tanto que o bairro cresceu a localização é privilegiada muitas famílias já construíram as suas casas e estão morando nelas outras estão construindo para morar e outras construindo para investir para alugar depois ainda tem à sua disposição terrenos comerciais e residenciais você que está interessado vai sem compromisso ali na Vignuto Imóveis na Avenida Brasil 388 só de Independência Sarandir e tire as suas dúvidas ou pode ligar no plantão 3288 2658 site vignutoimóveis.com.br terrenos com parcelas a partir de 639 mensais execução Vignuto e MHX empreendimentos vendas Vignuto Imóveis Sardinha Aurora 2 sua oportunidade é agora vamos agora com um giro de notícias do setor policial registradas nas últimas 24 horas o corpo de bombeiros atendeu ontem à tarde um homem que teria sido atingido por um andaime nas costas o trabalhador foi dirigindo até a casa dele e sofreu um desmaio o homem foi encaminhado ao hospital no início da noite em Sarandir um condutor seguia pela marginal do contorno norte sentido Sarandir Maringá quando perdeu o controle do carro e bateu em um poste o SAMU foi acionado mas o motorista recusou o atendimento já no início da madrugada o corpo de bombeiros apagou um pequeno foco de incêndio num barracão entre a Colombo e a avenida Pedro Taques o local abandonado é usado por usuários de drogas e moradores de rua e por volta das três horas a polícia militar recuperou esse carro que havia sido furtado no Jardim Liberdade horas antes o veículo estava em Marialva com estes três homens a polícia acredita que um casal também tenha participado da ação agora esses três indivíduos estão sendo entregues aqui na nona SDP e a polícia civil vai terminar de conduzir essa situação e tentar descobrir quem são mais esses dois envolvidos nesse roubo aqui em Maringá olha daqui a pouco nós vamos mostrar que três pessoas foram condenadas por homicídio em Marialva os detalhes a gente traz em um minuto aqui na nossa programação gente o Super Real é uma loja completa onde você encontra tudo que você precisa para a sua casa produtos de limpeza higiene pessoal alimentos utensílios domésticos e muito mais o Super Real vem de produtos que o preço varia de centavos a no máximo cinco reais e a loja aceita cartões de crédito ou débito Visa ou Mastercard lembrando que as lojas da Super Real ficam abertas todos os sábados até as seis horas da tarde pode rodar Natal Encantado Super Real Lar preço baixo de verdade produtos de um real a cinco reais cada escova lavatina clink plástico apenas um e trinta e nove sabonete líquido que bela 250 ml um e setenta e cinco papel toalhas clorax dois rolos dois e vinte e cinco papel alumínio supremo três metros um real talheres inox planeta unidade um e oitenta e cinco esponja de aço bom bril sessenta gramas apenas um e vinte e nove Natal Encantado Super Real Lar aqui o seu dinheiro nunca valeu tanto vamos agora até Marialva onde a nossa equipe tem detalhes sobre um júri popular que manteve a cidade em expectativa Índio Maringá no ano de dois mil e dezesseis mais precisamente no dia quinze de setembro uma queixa foi registrada na delegacia de Sarandi onde um homem comunicou o desaparecimento do cabeleireiro Josué Garcia na época com quarenta e oito anos passaram-se e há alguns dias e no dia vinte e seis de setembro na zona rural de Marialva o corpo do cabeleireiro foi encontrado carbonizado a partir daí o delegado da polícia civil de Marialva doutor Adriano entrou no caso e acabou descobrindo uma trama macabra onde uma mulher armou a morte do ex-namorado no caso cabeleireiro que não queria mais contato físico com ela o doutor Adriano ele descobriu através de imagens e acabou chegando até Rubem Gomes da Silva de quarenta e um anos também acabou prendendo Cleonice Aparecida Teruel hoje com cinquenta anos e além dos dois um outro homem foi preso e também foi condenado a doze anos de reclusão na verdade ele foi a vítima foi deixada por Rubem Gomes da Silva no local do crime então Rubens o levou com seu carro com o carro da vítima até a área rural aqui em Marialva na estrada do oeste e lá sob promessa de que iriam encontrar com duas mulheres para possivelmente encontros amorosos Rubens sem mais nem menos o deixou então pegou o carro foi embora nesse momento ele já já havia combinado previamente com um dos condenados com o condenado Bruno de que iria levar a vítima ali atrair a vítima ali e de que Bruno em outro compas não identificado segurariam a vítima e levariam a vítima para matá-lo no caso Bruno esse rapaz da foto que nós estamos mostrando teria sido ele então a princípio sim Rubem Gomes da Silva o deixou ali deixou a vítima no local Bruno pelas costas de surpresa chegou agarrou a vítima atraiu para uma área de abacateiro ali e o matou doutor na sequência o senhor descobriu que eles fizeram isso a mando da mulher que deu como parte de pagamento o carro da vítima na Belina todos presos e essa noite houve o julgamento sim essa madrugada se encerrou eles foram condenados a 19 18 e 12 anos né Leonice pegou 19 anos foi quem pegou a maior pena 19 anos a pena intermediária foi de Rubem Gomes da Silva e a pena mais branda se é que podemos dizer assim foi a de Bruno né Cleonice ela teve foi descoberta na investigação que ela tinha um comportamento alterado e já tinha tido relacionamento com a vítima inclusive já teria ameaçado a vítima de que caso largasse caso encerrasse seu relacionamento ela iria matá-lo né e ela foi descoberta que ela mantinha contato com essas pessoas e encerrada a relação ela fez somente fez cumprir a sua promessa de matar a vítima um crime passional uma trama macabra descoberta pelo delegado doutor Adriano Garcia de Marial e agora os três foram condenados daqui sairão para pagar pelas penas aí em uma penitenciária do estado Bom, o inquérito ele foi muito bem montado pelo delegado juntamente com a sua equipe as provas anexadas aos processos de forma para a qual o julgamento acontecesse e justiça fosse feita praticamente aí pena máxima para esses três envolvidos nesse crime brutal frio calculista que movimentou que mexeu com toda a população ali de Marialva na época o Natal se aproxima e o Aqui Agora preparou ofertas especiais para você olha só bermuda social modelo feminino a partir de R$ 29,90 tem também calça jeans modelos masculino a partir de R$ 29,90 e as férias estão chegando se você precisa de malas vá até a loja e adquire a sua mala tem muitas opções para vocês malas com preços ótimos lembrando que essa semana o atendimento é até as 10 horas da noite no Aqui Agora a economia é garantida é uma loja completa com departamento feminino masculino plus size e infantil nesse mês de dezembro comprando nas lojas Aqui Agora você participa da promoção Sonho Dourado acompanhe nas redes sociais todas as novidades e participe de promoções Aqui Agora seu ritmo sua moda e depois do intervalo nós vamos falar de animais exóticos vocês vão conhecer um hospital veterinário especializado no tratamento de alguns bichinhos diferentes A hora mais 21 minutos a nossa equipe acompanhou uma operação da polícia civil ontem à tarde vamos ver O setor antitóxicos da polícia civil realizou batidas em diversos pontos suspeitos da cidade A ação corriqueira de combate ao tráfico de drogas foram expedidos alguns mandados por diversos juízos aqui da comarca de Maringá em residências onde havia suspeito de serem pontos de venda de drogas Então hoje foi desencadeada essa ação uma ação que foi feita de uma maneira direta aqui com reunião de diversos policiais aqui com vistas a coibir esse tráfico Olha daqui a pouco tem mais uma parcial da nossa enquete aqui no programa viu gente agora deixa eu dar uma dica pra você tomar o seu leitinho de cada dia ó sabe o que está fazendo o maior sucesso nos supermercados? As novas garrafas do leite polio é que a Confepar acaba de lançar nos supermercados o leite pasteurizado polio em novas embalagens agora também em garrafas transparentes elas protezem melhor a qualidade do puro leite pasteurizado polio são muito mais práticas fáceis de abrir e mais fáceis de usar pra você fazer as suas receitas de bolos tortas doces e salgados vejam que maravilha o puríssimo e delicioso leite polio acompanhado de um gostoso café da manhã em família tem coisa melhor agora tem a Confepar acaba de lançar o leite pasteurizado polio em garrafas transparentes de um litro e um litro e meio nas versões integral desnatado e semidesnatado mais práticas fáceis de usar cabem na geladeira e não precisa nem ferver é tomar tampar e guardar leite pasteurizado polio qualidade Confepar e você ainda pode escolher entre três opções de acordo com o seu gosto o puro leite pasteurizado polio integral desnatado ou semidesnatado leite pasteurizado poli saúde e energia todo dia agora também na garrafa qualidade Confepar vamos ver agora mais uma parcial da nossa enquete do dia o assunto é relacionado a possibilidade de mudança no limite de velocidade na avenida Colombo em alguns trechos a gente quer saber se você é a favor de aumentar o limite ali de 60 para 70 por hora sim ou não até o momento 64% dos nossos telespectadores são a favor 36% são contra o Nivaldo disse que não vai mudar muito já não respeitam a velocidade rodam sempre acima de 60 por hora a Cleusa disse que os motoristas já andam a 70 a 80 km em vários trechos da Colombo só precisa regulamentar a Priscila disse que o povo não respeita nem a velocidade mínima imagina se aumentar o limite vamos fazer da Colombo uma pista de corrida o Paulo falou que se aumentar a velocidade da Colombo a coisa vai ficar feia os motoristas passam voando por aqui o Daniel disse que se tiver acidente com 60 km por hora é uma coisa acrescentar a velocidade para 70 o impacto será maior continue participando do nosso whatsapp é o 991277780 vamos abrir o espaço novamente para o repórter Indy Maringá que tem informações ao vivo sobre o caso da criança que foi internada no hospital universitário depois de engolir uma pedra de crack que coisa hein é aquele caso que aconteceu lá em cidade gaúcha que a gente viu você falando ontem no SBT Paraná exatamente Eduardo Santos é sobre aquele caso realmente que nós trouxemos ontem no SBT Paraná e hoje nós vamos atualizar o quadro clínico da menininha de dois anos e meio inclusive Eduardo ontem nós tínhamos uma história uma história passada pela família hoje nós temos duas histórias uma história repassada pela família e uma outra história que está sendo investigada pela polícia militar e também pela polícia civil primeiro vamos ao quadro clínico da menina de dois anos e meio ela continua internada em estado grave ela está entubada e respirando por aparelhos ontem à noite os pais foram dispensados voltaram para casa e agora na parte da manhã a mãe veio por conta própria a mãe não conseguia dormir não conseguia ficar em casa só chorando aí os familiares trouxeram ela e neste momento ela está próximo ao local onde está a UTI onde está internada a filhinha dela nós tentamos um contato com a mãe Eduardo mas segundo o PN ele que atende aqui na portaria foi lá conversou com a mãe ela está desesperada ela só pede orações ela falou olha fala para a equipe do Eduardo Santos que eu não vou gravar entrevista mas fala para eles pedir oração para a minha filhinha a menininha de dois anos e meio ontem Eduardo nós trouxemos a história de que a menina estava na frente da residência e ela começou a ter convulsões a avó foi para socorrer ela e quando teria chegado na frente da casa viu alguns rapazes saindo e a menina estava com o restante de uma pedra de crack que ela havia ingerido ela comeu a pedra de crack e ficou à parte e aí ela foi levada para o hospital municipal lá de da cidade na cidade gaúcha aí devido a gravidade ela vem encaminhada para o HU hoje a história pode ter uma outra versão segundo que a polícia militar está investigando né o pai da garota de repente teria tido esse contato esse contato com a pedra de crack e por isso que ela a pedra estava na residência então a polícia está investigando esse caso para saber se realmente essa versão é verdadeira ou se a primeira versão onde os jovens teriam jogado uma pedra de crack e a menininha acabou comendo parte ela está passando por um processo de desintoxicação e nós estamos aqui orando pedindo a Deus para que a garotinha a pequena Isabelle consiga sair dessa com vida viu Eduardo olha se Deus quiser vai dar tudo certo viu vídeo esse anjinho vai sair dessa então está aí o pedido de orações para a pequena Isabelle apenas dois anos criança que está internada em estado preocupante por ter ingerido por ter comido uma pedra de crack bom é óbvio que a polícia vai para cima para descobrir a verdade de onde surgiu essa pedra de quem seria essa pedra olha só que tamanho o risco né Jack Chan porque a gente diz isso porque a gente sabe que existem muitos casais adultos viciados em drogas que acabam aí expondo seus filhos a um risco como esse né que situação eu mara que esse anjinho consiga se recuperar olha a prefeitura da cidade de Apicarana tem uma ótima notícia para vocês é o projeto interbairros esse projeto está interligando a cidade pois diversos bairros eram separados e para ir de um para o outro era preciso dar uma volta imensa com a abertura e o asfaltamento de várias ruas isso está mudando exemplo disso é a rua Jefferson Boissa que criou uma passagem entre o Jardim Catuaí e a rua Nova Ucrânia a rua Rio Jacaré entre o João Paulo e o Jardim Primavera a rua José Beltoni entre o Marisol e o Jardim Casa Grande e rua Benídez Mesquita conectando os moradores dos Jardins Iguatemi e do Jardim das Flores eram trechos pequenos mas que distanciavam as comunidades mas bairros devem ser conectados entre eles estão o Jardim das Flores com o Milane o Catuaí ao Jardim Eldorado o Adriano Correia ao Residencial Vilajo de Roma e o Araucárias com o Jardim Ponta Grossa mais do que pavimentação de ruas o projeto promove a aproximação e a convivência entre os bairros levando a cidadania plena aos moradores não tinha como ir de casa para o trabalho sem dar uma volta imensa os carros passavam por aqui e levantava maior poeira com o projeto Interbairros a prefeitura está criando novos acessos entre os bairros de Apucarana só na primeira fase 3 milhões e 200 mil reais foram investidos em obras pavimentação e construção de viaduto projeto Interbairros encurtando as distâncias aproximando as pessoas Apucarana prefeitura da cidade acidente ontem à tarde da BR-376 deixou dois feridos vamos ver olhando o estado do carro mais um milagre na BR-376 o Fiat Strada capotou várias vezes antes de parar desse jeito os dois ocupantes usavam o cinto de segurança e tiveram apenas ferimentos leves os socorristas aproveitaram a sombra de uma parada de ônibus para prestar o atendimento pré-hospitalar foram socorridas a Via Par veio com suporte básico a princípio sem risco à vida já estão sendo encaminhados ao hospital o capotamento foi entre Maringá e Iguatemi parte da pista ficou interditada até a retirada do veículo segundo o dono do carro que emprestou a caminhonete a um familiar o acidente foi inevitável ele disse que o carro da frente freou ele vinha atrás foi tentar segurar perdeu o controle do carro e acabou tudo olha ainda bem que estava todo mundo ali de cinto de segurança bonitinho viu se não poderia ter acontecido uma tragédia desse acidente que foi registrado ontem pela nossa equipe as reformas no prédio da Câmara de Vereadores de Maringá já deveriam ter começado mas teve atraso por causa da licitação vamos ver as obras na Câmara de Vereadores vão ficar para o ano que vem o presidente Mário Sokawa disse que na abertura dos envelopes que licitam a empresa responsável uma delas não aceitou o prazo estipulado o problema é que o termo de ajustamento de conduta firmado com o corpo de bombeiros vence em abril do ano que vem nós tivemos a participação de cinco concorrentes que participaram do Sertane e ontem foi o dia que foi feita a abertura dos envelopes terminando essa fase de abertura então os membros da comissão de licitação pediram para que todos abrissem mão do prazo de recurso para já na sequência abrir o envelope com as propostas com os valores só que uma das empresas alegou que uma outra da empresa não tinha documentação completa e não abriu mão desse prazo de recurso então não teve condição de abrir o segundo envelope então agora nós temos o prazo de recurso que é de cinco dias depois até chegar a fase de abertura do envelope vai chegar lá para dia 27 dia 28 só desse mês isso ainda depois pode ocorrer ainda problema com relação a apresentação das propostas de valores também então dificilmente nós vamos conseguir iniciar essa obra ainda dentro do prazo de recesso que vai ser no meio de janeiro lembrando que há tempos atrás o corpo de boveiros ele fez uma vistoria no prédio da câmara de vereadores e encontrou diversas irregularidades e um acordo foi firmado para que as obras necessárias para a maior segurança de quem trabalha de quem passa por ali fossem feitas você está cansado de pagar aluguel não está não tem como não cansar de pagar aluguel o sonho de quem paga aluguel é deixar de pagar aluguel e você que já foi no banco tentou fazer um financiamento e não conseguiu não aprovou presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora a CA Brasil Construtora tem a oportunidade de você realizar o seu sonho de ter uma casa própria com prestações a partir de 480 mensais é valor mais barato que aluguel dá uma olhada aí nas imagens das casas tem uma arquitetura moderna acabamento de primeira casas com 100% da entrada parcelada aceita o seu FGTS carro, moto, consórcio terreno mesmo que o seu terreno esteja financiado e atenção para você que é autônomo com ou sem comprovação de renda ou mesmo que esteja negativado mesmo que o seu nome tiver de repente alguma restrição qualquer tipo de restrição a CA Brasil tem um plano especial de financiamento direto com a construtora esse plano não envolve banco ou qualquer instituição financeira é voltado para todos que não conseguem financiamentos em bancos as casas são financiadas em até 360 vezes negociação direta com a construtora só não compra quem não quer casas com parcelas a partir de 480 mensais é só com a CA Brasil ó tem plantão todos os dias inclusive nos sábados e domingos tá vai ligando lá para mais informações no 3031 1284 você que é de outra cidade o código é o 44 tá ou pode mandar um whatsapp para o 997358866 corre são poucas unidades vai vender rapidinho tá bom grande abraço para o Roberto também toda a equipe ali da CA Brasil que oportunidade hein Jacket hein hã comprar casa parcelada não um bonequinho perde não porque é poucas unidades mesmo liga lá rapidinho quando o assunto é o cuidado com os animais o canil municipal de Apucarana tem se destacado no passado o espaço chegou a ser investigado pelo Ministério Público mas hoje serve de exemplo no Paraná quem está mais por dentro do vocabulário da medicina veterinária sabe que quando se fala em sinomose o caso é sério o vírus canino atacou esse filhote que teve sorte em ser resgatado pelo canil municipal tratamento idêntico ao de uma clínica particular porém em um espaço público manter toda essa estrutura em funcionamento exige um grande esforço de toda a equipe aí cava aqui vamos roçar vamos catar um matinho em volta vamos pintar recolher alguns animais recolher animais para atropelar maus tratos a gente vai buscar estamos aí nessa rotina ou seja é algo bem trabalhoso realmente bem trabalhoso o canil municipal existe desde 2000 e já teve momentos complicados em 2009 chegou a ser alvo de uma intervenção do ministério público Luan está à frente da estrutura desde 2012 ele conta que foram pelo menos dois anos de trabalho para colocar tudo em ordem eu lembro que em outros anos as pessoas chegavam em mim e falavam o canil de Apucarana é um câncer no município de Apucarana hoje demonstra que aquele câncer foi curado e que hoje ele vem cada dia mais melhorando e trazendo resultados até nível estadual para que isso possa servir de exemplo para outros municípios o que era um grande problema se tornou motivo de orgulho não só para quem ama os animais mas para toda a população da cidade os números por aqui impressionam em 2017 foram mais de 600 animais recolhidos 87% dos cães e dos gatos que foram trazidos para cá conseguiram um novo lar o ano ainda nem terminou e já foram realizadas 645 castrações em cães e gatos a meta para 2018 é passar de mil procedimentos do tipo e ao ver que tudo acontece da maneira correta a população abraçou o trabalho e sempre que o canil precisa de algum apoio a repercussão é grande teve agora recentemente um vídeo de um animal que tinha sido amarrado na linha de trem ele teve quase 100 mil visualizações muito compartilhamento então isso significa que as pessoas elas confiam no trabalho elas aceitam o trabalho e esse trabalho tem que continuar tá aí olha o trabalho realizado por esse pessoal do canil aí é muito bacana mesmo um exemplo a ser seguido muitas cidades estão atrasadas ainda nessa questão de trazer mais respeito dignidade também aos animais pessoal aí é nota 10 do canil aí de Apucarana então de parabéns daqui a pouco tem mais matéria sobre animais vocês vão conhecer um gato que mora num cemitério sério isso aí prepara a matéria o papai noel das lojas mn vem com caminhões de prêmios e ofertas incríveis pra você preparar a sua casa pras festas confira nesse final de semana nas lojas mn vai lá no natal gigante das lojas mn o papai noel vem com caminhões de prêmios e ofertas arrasadoras pra você guarda-rompa 10 portas de 699,90 por 499,90 jogo de estufados 3 e 2 lugares de 899 por 699 economize 200 reais nesta semana nas lojas mn a gigante do preço baixo e tem mais conforto e economia olha só estofado celta 3 e 2 lugares de 699 por 599,90 microondas brastemp 30 litros de 499 por 399,90 churrasqueira cadens de 109,90 por 79,90 e nesta sexta você não pode perder o ponto de oferta da loja ZBM e rede massa em Maringá além de muito preço baixo vai ter diversão com brincadeiras e vários brindes vá para as lojas ZBM na avenida Brasil 3339 zona 1 das 11 às 14 horas tá vai ter lá o ponto de oferta lojas ZBM a gigante do preço baixo a gente vai mostrar agora a história de uma amizade bem especial e diferente é uma amizade entre uma vendedora de flores de ponta grossa e um gatinho que escolheu um lugar bem diferente pra morar sabe aonde o gatinho tá morando onde é que tchau num cemitério nome pingo cor preta endereço cemitério São José o pingo é morador aqui do cemitério dorme por aqui porém durante o dia é difícil encontrar ele do lado de dentro isso porque ele fez uma amizade bem especial aqui na calçada que é onde passa a maior parte do tempo na barraquinha da Ivone tem flores velas comida de gato e até uma caminha o pingo surgiu como uma alegria entre tantas histórias tristes que ela ouve por aqui de manhã se eu chegar aqui e não ver o pingo aí eu já começo a perguntar para os outros cadê o pingo cadê o pingo apesar de um pouco assustado o gatinho é carismático e conquistou o coração da vendedora uns dois anos atrás o pingo apareceu aqui no cemitério e de repente tem uns miadinhos de gato ali atrás do muro fui ver era um gatinho daí eu comecei a dar de comer pra ele e assim foi o início da nossa amizade agora sem o pingo é difícil e ele é forgadão todo sossegadão ali você viu Jack Chan e não tem medo do cemitério não agora imagina você a noite passando ali perto do cemitério e de repente o pingo cruza na sua frente tem gente que tem medo eu não tenho não ele é bonitinho demais o hospital veterinário de uma faculdade particular de Londrina se especializou no tratamento de animais selvagens e exóticos vamos ver essa lhama foi atendida depois de um parto difícil o filhote teve complicações e acabou morrendo nesta sala estão diversas aves muitas vítimas do tráfico de animais ter um animal silvestre em casa não legalizado é um crime ambiental o Max é uma onça parda resgatada em sertaneja como não aprendeu a caçar o Max terá que ser levado para um santuário é diferente de um zoológico o próprio nome diz é um santuário eles trabalham com um ambiente bem adequado as espécies o bugio Bambam foi vítima de atropelamento o Bambam também não deve retornar à natureza ele ficou com uma sequela no braço e por isso não sobreviveria sozinho ele deve ser encaminhado para o mesmo santuário do Max no interior de São Paulo eles fazem alguns recintos com lago árvores com espaços enormes então que o animal possa viver o mais perto do habitat natural dele que legal rapaz vocês viram ali quantos bichinhos diferentes bonitinhos tem até um ali assim ó dentro assim o pessoal aí trabalha com muito amor dedicação carinho estão de parabéns gente deixa eu dar uma dica agora para você ficar mais bonitona mais bonitão salão Ellen Hair o shopping da beleza sabe estilo e qualidade com a Ellen Hair melhor atendimento com profissionais qualificados é um salão completo com uma ala exclusiva de barbearia e para você futura noiva debutante formanda o salão Ellen Hair tem uma equipe de maquiadoras preparadas para te deixar linda no dia mais importante da sua vida confira os preços incríveis da Ellen Hair corte masculino só R$ 19,99 sombrancelha R$ 12,99 corte mais escova R$ 34,99 buço egípcio só R$ 6,99 corte masculino mais barba por apenas R$ 39,99 viu só? preço e qualidade com a Ellen Hair três endereços para você tem na Avenida Horácio Racanello no Novo Centro na Travessa Júlio de Mesquita ao lado da Praça Raposo Tavares e tem na Avenida Brasil a mais nova unidade número 4215 quase esquina com a Avenida Paraná e a Ellen Hair tem atendimento pelo WhatsApp número 99738 8413 e se você quer colaborar para a campanha de Natal das Crianças Carentes dou em um brinquedo em uma das três unidades da Ellen Hair Ellen Hair tem os melhores profissionais e ainda a preço justos o ano inteiro preços de segunda a quarta corte masculino 19,99 sobrancelhas 12,99 Ellen Hair sua beleza aqui é mais valorizada três endereços em Maringá você já fez a sua compra oficial aí de final de ano em Apucarana as lojas estão abertas das nove da manhã até as dez da noite de segunda a sexta até o dia 22 e no centro da cidade não faltam opções para os presentes a feira de artesanato na Praça Rui Barbosa é um dos locais que vale a pena visitar amigo oculto ou amigo secreto seja como for o nome dessa brincadeira lá na sua família antes de escolher a lembrança vale dar uma passada por aqui dá para encontrar um presentinho bom aqui para final de ano ah, claro que dá nossa, aqui que dá estamos falando de artesanato e como tem para todo gosto não é difícil acertar na escolha o Reginaldo por exemplo veio de Ivaiporã e vai aproveitar para completar a lista de presentes minha família são todos católicos então sempre a gente está dando alguma lembrancinha a Praça da Catedral se torna quase que um shopping do artesanato as mãos talentosas da região vêm todas para cá o povo adora nossa gente olha o pessoal adora muito nossos artesanatos de artigos religiosos este é o segundo ano que nós estamos vindo com a nossa banca aqui na praça há produtos de higiene são velas artesanais aromatizantes os sabonetes para que o público possa vir aqui e ver as novidades e dar algum presente para algum ente querido que ele possa escolher dentro de todas as barracas que estão aqui a Associação dos Artesãos de Apucarana faz essa feira aqui há 15 anos é o momento de aumentar os lucros 60% dos produtos que são vendidos aqui são para presente presente de Natal de Amigo Secreto está contente com as vendas Terezinha? eu estou bem contente estou esperando um pouquinho mais que eu sei que o pessoal vai vir porque nós temos aqui lembrancinhas a partir não 15 reais eu tinha já vendi 13 quantos tinham feito? eu tinha feito 15 vendi 13 já está bom mas eu estou fabricando mais pode vir que não tem problema e a Terezinha já aproveitou para fazer a propaganda e a gente deixa claro o recado venha para cá visite a feira do artesanato de Natal em Apucarana olha gente nesse vale sorte são 3 3 carros uma caminhonete muito dinheiro se liga nessa que tal uma Hilux para curtir esse Natal? ou um Kwid? ou um Mobi? nesse vale sorte são 3 carros uma caminhonete e muito dinheiro tem Renault Kwid no primeiro sorteio Fiat Mobi no segundo e no terceiro fechando com uma nova Hilux sem esquecer dos 10 tiros de milão mas só ganha quem compra por isso corre você também para comprar o seu vale sorte são 3 carros uma caminhonete e muito dinheiro está aqui o certificado viu gente já disponível nos pontos de venda esse é o vale sorte pode acreditar que a sua sorte vai chegar faltando agora às 6 minutinhos para as 14 horas um aplicativo foi desenvolvido para quem quer pagar menos no preço do combustível o E-Gasosa já tem 15 mil usuários em Londrina e acaba de chegar a Maringá vamos ver de forma bem simples é possível consultar qual posto perto de casa que tem descontos pelo aplicativo também é possível reservar até 100 litros por vez por um período de 21 dias o que possibilita aproveitar preços mais baixos economizei 9 reais economizei 10 reais num tanque já reflete naquela pizza com a patrona no final de semana ou o parquinho com as crianças e as vantagens não são só para os motoristas não os donos de postos estão conseguindo vencer essa crise dos aumentos com o uso dessa tecnologia é uma forma de atrair novos clientes e poder fidelizá-lo então a gente teve um retorno muito legal de um aumento significativo de clientes e consequentemente um aumento de vendas hoje são 15 mil usuários da ferramenta a previsão é chegar a 20 mil até o fim do ano o Paulo já é experiente usa o aplicativo há 3 meses e está bem feliz em economizar 50 centavos por litro você 30 litros dá 15 reais vale a pena opa com certeza a chance de economizar muito é grande fica a dica aí para o pessoal e tracinho gasosa é assim que escreve na Play Store e tracinho gasosa esse aplicativo vai ajudar você a identificar o posto que está com o preço mais barato onde você estiver é o posto mais próximo de você com o melhor preço as lojas arco-íris de Maringá e lojas Helena de Mandaguaçu estão com ofertas imperdíveis para você e também para toda a sua família olha só vestido de diversas cores só R$ 29,90 tem também blusa cativa com estampa de personagens só R$ 29,90 tem shorts por só R$ 5,90 que nem esse aí que a modelo está usando só R$ 5,90 gente e conjuntinho infantil por apenas R$ 14,90 e ainda nas lojas arco-íris você encontra produtos para cama mesa e banho tecidos e confecções com os melhores preços da região aqui em Maringá tem loja ali na Avenida Pedro Táxi no Jardim Alvorada próximo da Praça Parropilha e em Mandaguaçu tem loja Helena na Avenida Munhoz da Rocha ao lado da Caixa Econômica Federal lojas arco-íris quatro lojas em Maringá e lojas Helena duas lojas em Mandaguaçu vamos ver o resultado final da nossa enquete o assunto é relacionado a uma possibilidade de mudança do limite de velocidade na Avenida Colombo em alguns trechos e a gente quer saber se você é a favor de mudar esse limite de aumentar ou não 64% dos nossos telespectadores se manifestaram dizendo que sim são a favor de mudar de 60 para 70 km por hora 36% não são a favor a Daiane diz que o povo já não respeita 60 por hora imagina se aumentar a velocidade para 70 a Paula diz que em Sarandi fecham as vias em Maringá aumentam a velocidade são peregrinos urbanos diferentes espero que o estudo seja igual para todos a Rose falou não adianta aumentar a velocidade se os motoristas não tiverem respeito aumentar a velocidade não desafoga o trânsito o Igor disse que mudar a velocidade vai melhorar um pouco mas o trânsito é precário na cidade toda precisamos de reformas do trânsito está quase impossível andar em Maringá o Fabiano disse que não adianta aumentar pois se hoje é autorizado andar a 60 por hora os motoristas andam a 80 se aumentar para 70 vão passar do 100 obrigado a todos que participaram da nossa enquete do dia vamos ver agora os pedidos que chegam para a gente pelo nosso WhatsApp vai lá essa cachorrinha aí da foto sumiu no jardim Dom Bosco em Sarandi ela está doente e a família está preocupada qualquer informação ligue para o 997114899 outra cachorrinha que sumiu é a Malu foi em Alto Paraná o telefone de contato é 988489985 atenção José Pires Sobrinho ou quem conhece o José avisa ele que a carteira de habilitação que ele perdeu foi encontrada e é só ligar para Maria para recuperar no 99860 0587 o Valdinei Ferreira Ursino perdeu todos os documentos perto da UPA Zona Sul se alguém encontrou o telefone dele é o 32281476 a Valesca de Maringá está doando esse armário de aço aí da foto quem precisar liga para ela no 99763 2144 outra cachorrinha que sumiu no jardim Copacabana tem criança sentindo a falta do animalzinho qualquer informação ligue para o 99933 0188 e o Alisson Silva Fantasoli perdeu os documentos se alguém encontrou ou encontrar liga para ele no 9927 7929 vamos corrigir uma oferta aqui das lojas arco-íris e lojas Helena ali de Mandaguaçu coloca aí para mim na tela produção o preço do sortinho que eu falei R$ 5,90 na verdade R$ 15,90 tá bom meu amigo Márcio o Narigudo o Cabeçenida falou assim eu vou lá e vou comprar todos os shorts se fosse assim já está barato né já está barato então ó está corrigido vamos corrigir o vestido aqui também o vestido é R$ 25,90 tá e eu falei R$ 29,90 então teve um que eu errei para menos mas teve outro que eu errei para mais o Jack Chan nessa oferta ficou melhor ainda vestido só R$ 25,90 nas lojas arco-íris ô Márcio Narigudo você ia comprar esse shortinho para você mesmo usar ia ficar meio esquisito quer dizer é feminino muito obrigado a todos pela grande audiência uma boa tarde fiquem com Deus tchau obrigado Márcio 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 A CIDADE NO BRASIL